Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Roberson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal E manos, no vídeo de hoje veremos beta de atualização do PUBG Mobile da Play Store com o novo mapa Novo Battle Royale interessantíssimo pra celular Primeira gameplay do Shadowgun Wargames e Escape Frontier no Build disponível pra Android Mas é claro galera, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, caso você chegou agora, não esquece também de se inscrever É só arrastar aí pra baixo caso você esteja no celular ou no tablet Aí você aproveita e deixa o like, não custa nada, não precisa pagar nada, nem pra se inscrever no canal Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos Mas é isso aí, vamos pras notícias E galera, o PUBG Mobile da Play Store acabou de receber uma atualização que está em beta e não tá na Play Store Na verdade eu acredito que esteja, só que no aplicativo do Beta PUBG Mobile, tá ligado? Que tá na Play Store, mas caso não esteja, eu vou deixar o link aqui na descrição via APK Pure ou então de algum outro método pra vocês baixarem E conferirem tudo que eu vou falar aqui nessa parte Mas enfim galera, a atualização tá muito boa Eu acredito que essa vai ser a atualização, uma das melhores atualizações, pelo menos pra mim Porque eu gosto pra caramba do mapa Sunrock E sim galera, veio o mapa Sunrock nessa beta Ou seja, vai chegar em breve, coisa de sei lá, daqui a duas semanas ou algo do tipo Para a versão global de forma oficial, tá ligado? Então mano, se você quiser conferir logo agora, é óbvio, vai ter muito bot Porque é uma atualização beta, nem todo mundo costuma baixar Mas se vocês quiserem baixar, isso não vai tirar toda a sua campanha que tem no PUBG normal, tá? Então vocês podem baixar, que vai ficar separado o PUBG beta com esse mapa novo E as novidades da próxima atualização 0.8.0 do PUBG que a gente já conhece Que você já deve estar jogando há meses Mano, o que é que veio? Veio o mapa Sunrock, que é um mapa muito bom, um mapa pequeno, tem mais treta e tal Junto com esse mapa veio a QBZ Que no caso é um novo rifle que pega a munição do tipo 556 Da mesma forma que pega a M4, a SCAR e tudo mais É uma arma muito boa, a cadência é muito alta E é interessantíssima pra quem não curte arma com recoil tão alto assim Outra novidade é que agora no mapa lá de Miramar Agora tem aquele esforçante, tá ligado? Aquele carro conversível e tal Agora tem aquele veículo que é o mais rápido do jogo E isso é muito bom também E tem outras novidades que talvez sejam menos importantes pra muitas pessoas Como por exemplo, agora você pode personalizar a mira Red Dot Tipo, você pode escolher se você quer um ponto, se você quer um triângulo, se você quer uma cruz Você pode estar personalizando isso também Então é uma parada muito interessante que eu curti pra caramba A média na qual essa atualização pode estar saindo É mais ou menos, galera, entre 1º a 10 de setembro Pelo menos são rumores, tá? A gente não tem uma confirmação exatamente pela Tencent De quando que essa atualização vai chegar no PUBG Mobile oficial da Play Store e tal Mas tipo, ficou meio estranho falando PUBG Mobile oficial Esse aqui também é oficial, porém é um aplicativo separado Pra galera testar e ver como é que tá funcionando E antes que alguém fale Ah, não era pra divulgar porque é uma beta Galera, são eles mesmos que divulgam Tanto que eu acredito que tá na Play Store e o link vai estar aqui na descrição por conta disso Então se vocês quiserem conferir e ver como é que tá funcionando O link tá aqui na descrição E galera, NetEasy lançou em forma de beta um novo Battle Royale pra Android Em câmera isométrica, por assim dizer É um jogo de mundo aberto Battle Royale em câmera isométrica, como eu já falei É um mundo aberto com gráficos 2.5D Não são gráficos 3D completamente Mas galera, pense em um jogo que me deixou muito louco Tipo, ele mistura MMORPG Ou seja, jogos de RPG no geral Com aquela visão de câmera isométrica e tal Com Battle Royale, cara E eu curto pra caramba esses dois estilos de jogo Então pra mim, foi uma junção muito boa Eu curti pra caramba Uma coisa que talvez muitas pessoas não curtam É que esse jogo se passa em uma era, vamos dizer assim Em uma época muito antiga Então acredito que talvez, por conta disso Muitas pessoas fiquem com o pé atrás Porque aqui, ao invés de veículos Vocês encontram cavalos pra poder se locomover durante o mapa Ao invés de, sei lá, de armas No caso, armas de fogo, por exemplo Aqui vocês encontram lanças Vocês encontram flechas, bestas Machados Essas paradas, tá ligado? De um tempo, de uma época mais antiga Então talvez isso não chame muito a atenção Eu curti pra caramba a forma na qual você cai Do avião entre aços Que no caso não é um avião, é um dragão Como o jogo se passa em uma época muito antiga Eu achei sensacional ter colocado pra cair de um dragão, tá ligado? E quando você está prestes a cair no chão É mais ou menos uma coruja Se eu não me engano Que te pega pelo braço, tá ligado? E faz você planar de uma forma na qual você não receba dano Então o jogo é muito bom, galera Por ele ser em câmera isométrica Isso não tira o fato do jogo ser interessante, tá ligado? Pelo menos é um jogo de Battle Royale diferente Porque, assim, eu curto o Battle Royale pra caramba Porém, estavam sendo lançados diversos jogos parecidos Com as mesmas primícias, tá ligado? Tipo, tem arma 762, arma 156 Você precisa pegar colete 1, 2, 3 Mochila 1, 2, 3 Capacete 1, 2, 3 Só E depois tentar ganhar no final Mas nesse jogo aqui é diferente, cara Tem uma primícia totalmente diferente Alguns... Na verdade, todos os itens do jogo é diferente, tá ligado? A única coisa que tem nesse jogo aqui de item Que tem em outros Battle Royale, independente de qual for a época É a mochila Que também tem mochila Tem como você pegar uma bag Aqui nesse jogo Mas de resto, cara É tudo muito diferente O cenário do jogo tá muito bem trabalhado O gráfico tá muito bonito O único problema até então São os servidores, galera Que às vezes dá uma queda E isso fica muito chato, tá ligado? Mas eu tenho certeza Que esse jogo vai se destacar bastante Pelo menos para os fãs de Battle Royale E de RPG Enfim, jogos com câmera isométrica no geral Como é o meu caso E galera, no último sábado Seu nome engano Rolou uma live Lá no canal da Madfinger Games Mostrando as primeiras gameplays Vamos dizer assim É do novo Shadowgun War Games, galera E eles mostraram uma gameplay Em um formato que parecia ser um campeonato Aí eu fiquei tipo pensando O jogo nem lançou, cara Já estão fazendo um torneio Para poder demonstrar Como seria um torneio desse jogo E tal, não sei Mas o fato, galera É que o jogo tá muito bonito Não tá fugindo tanto Daquilo que a gente já conhece Na verdade, não foge nada Do que a gente já conhece Com Shadowgun Legends Tanto que Como eu mencionei em outro vídeo Quando eu falei desse jogo Pela primeira vez Eu fiquei me perguntando Por que eles lançaram Esse modo de jogo Separado Do Shadowgun Legends E não no Shadowgun Legends Em si, tá ligado? Porque tipo Só tem 4 meses, cara Que o Shadowgun Legends foi lançado Então lançaram um jogo Atrás do outro Assim Meio que Sei lá Ofusca o brilho do outro Vamos dizer assim Meio que influencia No desempenho Do seu jogo anterior Tá ligado? Até porque são dois jogos Lançados em um espaço De tempo muito curto Tudo bem que esse jogo Tem um foco completamente diferente E tudo mais Mas enfim Eu não tô aqui pra falar disso Eu tô falando Eu tô aqui pra falar A respeito da primeira gameplay Que no caso Vocês estão assistindo aí Foi uma gameplay Lembrando lá do canal Da Madfinger Games Onde eles fizeram Uma espécie de torneio É dividido entre Mulheres contra homens Pelo menos Pelo que eu pude perceber, tá? E nesse jogo, galera Como eu já mencionei O foco é você pegar a bandeira Tá ligado? É tipo Captura é bandeira Normal, padrão Que muitos de vocês já devem conhecer Tanto que lá acima Abaixo De onde mostra Todos os heróis Que os nomes Desses personagens Eles são chamados de heróis Enfim Ali abaixo Tem uma barra Indicando a bandeira De cada time Então conforme A galera vai pegando a bandeira Aquela barra ali Vai subindo Então é mais ou menos Assim que funciona O foco é basicamente O mesmo, tá ligado? Não o foco em si Mas tipo O visual do jogo Em ser mais futurista As armas são futuristas O cenário em si É tudo muito futurista Então não foge tanto Do Shadowgun E isso é muito bacana Porque Shadowgun Desde o início É um jogo Para ser futurista Então se eles fizerem Um jogo Que fosse o contrário disso Ou totalmente diferente disso Ia fugir pra caramba Do nome Shadowgun Tá ligado? Então ainda bem Que eles não fizeram isso Pelo menos Uma coisa que eu achei Um pouco similar Com Modern Combat Versus São alguns agentes Pelo menos como Que a gente pode ver Ali em cima Sei lá Tem alguns agentes Que remetem muito Aos agentes Lá do Modern Combat Versus Tudo bem que aqui Não são agentes São heróis Mas cara Tá muito Perceptível Essa certa Similaridade Com Modern Combat Versus E isso eu não curti Pra caramba Tá ligado? Mas enfim O jogo vai ser lançado O link pra pré-registro Tá aqui na descrição E a gameplay É essa que vocês estão vendo E deixa aqui nos comentários O que você tá achando E galera Escape Frontier Mobile Já está disponível Para Android Quem diria? Porque tipo Sempre que eles lançam Algum jogo Pra iOS Algum jogo de sobrevivência Como por exemplo Eles lançaram lá O Radiation City E o Radiation Island Para iOS E depois de muito tempo Que foi lançado pra Android O Radiation Island Na verdade Demorou pra caramba Se eu não me engano Foi coisa de um ano Algo do tipo No Radiation City Foi menos Se eu não me engano Foi mais ou menos Uns dois meses Ou menos que isso Ou mais Eu não lembro ao certo Porque foi lançado Se eu não me engano Há dois anos atrás Só que com esse jogo aqui Não cara Lançou o Radiation Lançou esse novo Escape Frontier Mobile Há mais ou menos Umas duas semanas atrás Uma semana atrás E agora já está disponível Para Android Ele estará ainda Em testes no Android Inclusive Tá rolando uma promoção Com desconto Lá na Play Store Porque sim Todos os jogos Desses desenvolvedores São pagos Tem a versão gratuita também Porém a versão gratuita Ainda não saiu Até porque essa versão Que está sendo paga É uma versão de teste Tá ligado Eles ainda estão testando Desenvolvendo o jogo Nos celulares e tal E se vocês quiserem comprar Ele está em uma promoção De R$18,99 Por R$8,99 Então para quem curte Jogos sobrevivência Jogos que envolvem Zumbis Sobrevivência Mundo aberto E etc Então esse é um jogo Muito bacana para você Lembrando galera Esse aqui Não é um jogo Que se você quiser Sei lá Ação o tempo todo Pelo menos se ele for Igual a Radiation Island E o Radiation City Que eu particularmente Já joguei Tá ligado É um jogo onde tem campanha Você precisa fazer campanha Se eu não me engano Esse jogo aqui Não tem modo online Mas se vocês quiserem Conferir tudo que tem Nesse jogo Eu vou deixar o link Do post completo Lá no site do canal Que é esse que vocês Estão vendo aí Na tela Mas é isso Se vocês quiserem comprar O link vai estar aqui Abaixo na descrição Também Mas é isso galera É isso mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON